Pai querido, no nome de Jesus nós te agradecemos Senhor por esse privilégio de termos o nosso Pai espiritual aqui Pai, louvado seja o Teu nome pela vida dele Grandes coisas o Senhor tem feito O Senhor tem, Pai, levado o Seu Filho a cada dia mais estar na Tua presença A proclamar o Teu Evangelho A ser um instrumento, Senhor Como um vaso de barro que é, mas com riquezas espirituais que o Senhor tem que pôr todos os dias na vida dele Que Ele continue, Pai, crescendo em graça e sabedoria e em conhecimento do Teu Filho E sendo esse instrumento poderoso nas mãos do Senhor para glorificar o Teu nome Que nessa manhã Ele venha liberar uma porção que o Senhor tem colocado na vida dele conosco Compartilhar um pouco do que o Espírito Santo quer partilhar para essa igreja nessa manhã, Senhor Nossos corações estão abertos para receber a boa semente Que vai dar 30, 60 e 100 vezes mais No nome de Jesus que eu oro, amém Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos Que alegria poder estarmos aqui Diante da presença do Senhor E diante também da comunhão com os irmãos A alegria poder estarmos aqui para adorar nesses dias Para ter comunhão Para ter edificação do corpo de Cristo Que saudade, né? De estarmos aqui Dizia eu e a Marcilene Ali Quando adorávamos Que há sobre esse lugar Esse lugar específico Onde esses irmãos especificamente se reúnem Há uma marca muito forte da glória de Deus Nós que andamos em lugares Em ambientes Ambientes de reunião Como este em outros lugares Nós percebemos o quanto aqui É privilegiado O quanto a glória de Deus aqui Ela se mantém permanente Vocês talvez não tenham noção Ambientes que nós colocamos os pés Que são ambientes Que precisam construir Algo em relação a oração E adoração para a glória Poder vir no ambiente E às vezes nós demoramos dias Se humilhando na presença Para que a glória venha Para que o ambiente O ambiente seja tomado pela glória A glória de Deus é diferente da unção do Espírito A unção do Espírito ela vem sobre pessoas O Espírito Santo habita em pessoa Mas a unção do Espírito para a missão Vem sobre pessoas Mas a glória de Deus vem sobre o ambiente A glória de Deus vem sobre a terra Aleluia Toda a terra ela se enche do conhecimento Da glória de Deus Toda a terra se encherá do conhecimento Da glória de Deus E quando ele diz isso Ele está dizendo Eu quero derramar quem eu sou Através da minha glória Sobre o ambiente Aleluia Sobre o ambiente Meu Deus E aqui tem Esse ambiente A glória de Deus Ela está sempre aqui Aleluia Pode se assentar Tomar seus assentos Que manhã gloriosa Que manhã Inesquecível Essa manhã vai ser uma manhã inesquecível Amém? Vai ser uma manhã inesquecível Para todos nós Vai ser algo Extraordinário Sobrenatural E eu quero agora Na autoridade espiritual Do nome de Jesus O nome de Jesus Ele tem A autoridade O fundamento da autoridade espiritual É Jesus e o seu nome E eu quero agora Junto com vocês Junto com as pessoas Que estão Também conosco Pelo Youtube Pelo Instagram Que estão participando Conosco Desse culto a Deus Eu quero agora Na autoridade espiritual Do nome de Jesus Que você pense comigo Quantas pessoas Estão agora Nesse exato momento Talvez em casa Nos assistindo Ou talvez pessoas Que vocês conhecem Que estão em casa Ou que estão Em um leito de hospital Que estão enfermos Que estão com dor Agora nesse momento Que receberam Uma notícia De um diagnóstico No corpo E que sobre o corpo Há sofrimento Sobre o corpo Há enfermidade Sobre o corpo Há dor Agora eu quero Que você se coloque No lugar dessa pessoa Se fosse você Que nesse momento Estivesse com essa dor Nesse momento Você estivesse acamado Nesse momento Você estivesse No leito de hospital Nesse momento Você estivesse Do lado do teu filho Na cama Do leito de um hospital Ou numa UTI O que você gostaria Que acontecesse Você gostaria Que a cura Você gostaria Que a enfermidade Agora nesse momento Cessasse no corpo Você gostaria Que o seu pai Fosse curado Que a sua mãe Fosse curado Que o seu filho Fosse curado Que você Fosse curado Aleluia Por quê? Porque nós Entendemos Que quando Jesus Em Isaías 53 Ele levou sobre si As nossas enfermidades Ele levou sobre si As nossas dores O castigo Que nos traz a paz Estava sobre ele E sobre suas pisaduras Nós fomos sarados E agora sobre A autoridade espiritual Do nome de Jesus Ele delega Para que eu e você Ore por enfermos Para que eu e você Libere a palavra de cura Para que eu e você Cure os enfermos Através do nome dele Ele está dizendo Tenha compaixão Olhe Olhe para aqueles Que estão enfermos Olhe para aqueles Que estão oprimidos Olhe para aqueles Que estão cativos Porque há uma unção Poderosa sobre você A unção do Espírito Santo Está sobre você Para que você Sirva pessoas A unção poderosa Do Espírito Santo Está sobre você Para que você Sirva as pessoas Para que você Edifique as pessoas Para que você Expulse Os espíritos Malignos Que estão oprimindo Para que você Cure os enfermos Para que você Pregue o Evangelho Poderoso De Jesus Cristo Por isso Que o Espírito De Deus Veio sobre nós O Espírito Santo Só veio sobre nós Para cumprir Uma promessa Dada ao profeta Joel Para que nós Pudéssemos Sobre a unção Poderosa Do Espírito Santo Está conectado Com pessoas Na missão Quem entendeu? Por isso Que ele disse Fique em Jerusalém E aguarde Vai vindo alto O poder Do Espírito Santo Então agora Nesse momento Essa unção Está sobre Todos nós Essa unção Do Espírito Santo Está sobre Todos nós Nós fomos Revestidos Quando nascemos De novo Do poder Do Espírito Santo Chopai Nós fomos Revestidos O Espírito Não só Habita em nós A pessoa Do Espírito Santo Mora em nós Para que? Para que ele Possa Nos regenerar Para que ele Possa reformar Nossa personalidade Que é diferente Do nosso caráter E para que ele Possa derrotar Nossa alma carnal Por isso Que o Espírito Milita contra a alma carnal E a alma carnal Milita contra o Espírito A única forma De você derrotar Sua alma carnal É através da Pessoa do Espírito Santo Aleluia Ele é aquele Que reforma Sua personalidade Ele é aquele Que reforma Que governa Os seus sentimentos E que derrota Sua alma carnal Isso é a pessoa Do Espírito Santo Mas o poder Que vem sobre você Está conectado Com pessoas O poder Do Espírito Santo Se você está cheio Do poder Revestido do poder Do Espírito Santo Você está olhando Para pessoas Se você está Revestido do poder Do Espírito Santo Você tem amor Por pessoas Você tem compaixão Por pessoas E você é impulsionado A pregar o Evangelho Você é impulsionado A discipular pessoas Acerca de Cristo Você é impulsionado A orar por enfermos Você é impulsionado Na autoridade espiritual Do nome de Jesus Expulsar os espíritos malignos Porque o revestimento Porque o revestimento De poder Do Espírito Santo Veio sobre nós Para a missão Global de Jesus Aleluia E eu quero declarar Que vocês Têm o poder Do Espírito Santo Sobre vocês Todos vocês Que estão aqui O poder do Espírito Santo Está sobre vocês E quando o poder Do Espírito Está sobre nós Ele nos direciona E nos foca Para pessoas Por isso agora Nós vamos focar Em alguém Aleluia Por isso agora O Espírito Santo O poder dele Que está sobre nós Vai nos focar Alguém E a gente vai começar A orar por alguém Que está enfermo Alguém que você sabe Que está doente Alguém que você sabe Que recebeu um diagnóstico Alguém perto de você Teu vizinho Teu colega de trabalho Teu amigo Alguém do corpo De Cristo Seu irmão E nós vamos começar Agora a liberar A palavra E essa palavra Ela vai sair de você Carregada do que? Carregada de fé Na autoridade espiritual Do nome de Jesus E assim como o servo Daquele cinturião Em Cafarnaum Estava doente Lá na casa dele E aquele cinturião Conversou com Jesus Intercedeu juntamente A Jesus E de Jesus Saiu uma palavra E a palavra Que foi liberada De Jesus Ela chegou até Aquele homem Que estava acamado Que nem sabia Daquela conversa Entre o cinturião E Jesus E de repente Aquele homem Que estava acamado Sem força Doente Toda a família Envolvida naquela Enfermidade De repente Aquele homem Ficou curado E ali O leito Ele se levantou Do leito Tomou teu leite E andou Aleluia Todo dia Eu oro Por enfermos Todo dia Eu tenho motivado Os intercessores No Brasil A passar em frente Dos hospitais Hoje Eu já vou Em frente Do hospital Da nossa cidade Dentro do carro Vou começar a liberar A palavra de cura Todos os dias Os intercessores Eles passam Em frente Aos hospitais De suas cidades E o que eles fazem Eles oram Por os enfermos Porque um dia Eu estive lá Com tráque Um dia Eu estive lá Camado Eu quero dizer Para você Que há uma unção Sobre você Aleluia Essa unção Não é falsa Ela é verdadeira Você é ungido Pelo poder Do Espírito Santo Todo mundo Que está aqui É ungido Pelo poder Do Espírito Santo Aleluia E agora Essa palavra Vai ser liberada Da sua boca Vai ser liberada Com fé No nome espiritual De Jesus E essa pessoa Vai receber Essa palavra De cura Sobre ela Na autoridade espiritual Do nome de Jesus Aleluia Espírito Santo Nós estamos aqui Agora para orar Pelos enfermos Se tem alguém Enfermo aqui Nesta manhã Nós queremos Declarar na autoridade Espiritual Do nome de Jesus Ser curado Se tem alguém Enfermo aqui Eu declaro cura Sobre você Eu declaro cura Sobre as células Do seu corpo Eu declaro cura Sobre você Eu declaro cura Sobre os rins Eu declaro cura Sobre o coração Eu declaro cura Sobre a corrente sanguínea Eu declaro cura Sobre Pai A coluna Eu declaro cura Agora sobre o cérebro Eu declaro cura Agora sobre a parte óssea Na autoridade Do nome de Jesus Eu quero declarar Que essa palavra De cura Ela está chegando Até os órgãos Ela está chegando Até o corpo Meu Deus Meu Deus Se houver vida Se você é ungido Se você é ungido pelo poder Do Espírito Você quer pregar o Evangelho Se você é ungido Pelo poder do Espírito Você quer disciplar pessoas Se você é ungido Pelo poder do Espírito Santo Você ora por enfermos Se você é ungido Pelo poder do Espírito Santo Você expulsa os espíritos malignos Porque a unção Que está sobre você Ela leva você A uma compaixão amorosa E faz com que você foque Na evangelização No discipulado Em orar pelos enfermos Expulsar os espíritos malignos E auxiliar o órfão A viúva E os necessitados Em suas necessidades Porque nós somos ungidos Porque eu e Jesus Foi ungido E nós somos ungidos Nós liberamos A palavra de cura agora Ser curado Na autoridade Do nome de Jesus Ser curado Você que está nos assistindo Pelo Youtube Pelo Instagram Seja curado Aí agora Você que está No hospital Nos assistindo Eu vejo pessoas Que estão no hospital Segurando o seu ente querido A mão dele E dizendo Eu recebo essa cura Eu recebo Agora essa cura Eu recebo Em nome de Jesus Eu quero declarar Para você Ei, levanta Toma teu leito E anda Leitos vazios E pessoas curadas Na autoridade Do nome de Jesus Eu quero repreender Toda opressão maligna Eu quero repreender Todos os maus pensamentos Todo ataque Que vem na sua mente Que tenta Oprimir suas emoções Que tenta Trazer mentira Que tenta Invalidar a verdade Que é Jesus Eu quero declarar Eu quero repreender Agora toda mentira Do maligno Que vem sobre você Que vem tentando Afetar sua identidade Que vem tentando Deturpar seu caráter Que vem tentando Deturpar sua personalidade Saia agora Em nome de Jesus Na autoridade Na autoridade Do nome de Jesus Que venha a luz De Jesus Que venha a unção Poderosa do Espírito Que venha sobre você Renovo Que venha sobre você A força do Senhor Que venha sobre você Ação Aleluia Seja tomado hoje Por essa unção Então Espírito Santo Porque a tua unção Sobre nós Ela está conectada A missão A unção poderosa Do Espírito Está conectada A missão Por isso Nós somos ungidos Por isso Nós somos ungidos Pelo poderoso Espírito Santo Aleluia Aleluia Obrigado Pela tua unção Espírito Santo Sobre todos nós Todos aqui São ungidos Pelo Espírito Santo Todos aqui Têm essa unção Do Espírito Santo Aleluia Todos Eu já vejo pessoas Que vão glorificar Jesus Porque o testemunho De Jesus É o Espírito Da profecia Eu vejo pessoas Glorificando Eu vejo pessoas Agradecendo Eu vejo pessoas Testemunhando Tanto nesse ambiente Quanto do Brasil Que estão conectados Conosco Estão testemunhando Para glorificar Ao Senhor Aleluia Aleluia Nós andamos No sobrenatural Nós não andamos Só no natural Nós temos fé Na palavra Aleluia Temos fé Na verdade E andamos em fé Fé É quando você anda Sobre uma palavra Não tem fé Se não tiver a palavra A única Requisito Que gera fé É a palavra Aleluia E a fé Gera entendimento E nós estamos Nos movendo em fé Pelo Espírito Com entendimento Aleluia Glória seja Dada ao nome Do Senhor Aleluia Obrigado Jesus Obrigado por essa unção Se todo dia Você entender Que há uma unção Sobre você Que ela não é falsa Ela é verdadeira Você está pronto Para pregar o Evangelho Você está pronto Para discipular pessoas Acerca de Cristo Você está pronto Para orar pelos enfermos Na autoridade espiritual Do nome de Jesus E você está pronto Para repreender Toda a ação das trevas Que oprime pessoas Por isso que você Foi ungido pelo Espírito Santo Aleluia Glória seja Dada ao nome do Senhor Segunda crônica 5 Queria que você Abrisse a palavra Em segunda crônica Capítulo 5 Nós vamos ler O versículo De número 1 São apenas 14 versículos Que nós vamos ler E vamos meditar Por partes Agora o Espírito de Deus Que habita em você Ele que vai trazer discernimento Olha só O Espírito que habita em você Vai trazer discernimento A palavra vai trazer fé Mas o Espírito Junto com a palavra Vai trazer discernimento Aleluia Quando Salomão Terminou toda a obra Que fez para a casa do Senhor Trouxe as coisas Que Davi Seu pai havia dedicado A prata O ouro E todos os ustensílios Salomão Pôs tudo isso Entre os tesouros Da casa de Deus Salomão Salomão Tinha recebido Uma incumbência Do seu pai Davi E a incumbência Do seu pai Davi Aquilo que foi plantado No seu pai Davi Era Davi Construir Uma casa Um lugar Um lugar Para que as pessoas Pudessem se reunir E através Dessas reuniões Ali A arca Pudesse ser Estabelecida Naquele lugar Não mais em tenda Mas num templo Porque Davi Morava num palácio E ele diz Como pode eu morar Em um lugar Tão belo E o meu Deus Habitar numa tenda Então Davi Disse Eu quero construir Um lugar Eu quero construir Um templo Eu quero construir Um templo Para que a arca Esteja nesse lugar E para que milhares De pessoas Possam se reunir Em volta da arca A arca Representa a presença De Deus A arca Representa a marca Que a presença De Deus Está no ambiente E eles gostariam De construir um lugar Para que a arca Pudesse ser estabelecida Para que eles pudessem Então em volta da arca Adorar Honrar a presença Salomão Recebeu do seu pai Essa incumbência Veio sobre Davi Davi conversou Com o profeta O profeta Autorizou Davi A construir Mas na noite Deus fala com o profeta E fala Não Fala para Davi Que não é Davi Que vai construir Quem vai construir É o filho dele Quem vai construir É Salomão Aleluia Então Salomão Foi autorizado A construir esse lugar Para que a arca Pudesse sair da tenda E vir para o templo E qual era a intenção? Todos se reunirem Em volta da presença Todos se reunirem Em volta da presença Para honrar a presença Para adorar Aleluia No tabernáculo de Moisés A arca ficava No santo dos santos Onde só o sumo sacerdote Poderia estar Diante da arca Mas já Nesse modelo de Davi Nesse modelo de Davi Não Modelo de Davi A arca ficava no pátio E todos os sacerdotes E levitas Eles estavam ao redor Da presença E adoravam a presença Honravam a presença Eles contemplavam a presença Esse é o modelo de adoração E Salomão constrói Então Salomão Congregou Diga comigo Congregar Salomão congregou Os anciãos de Israel E todos os chefes das tribos Os chefes das famílias dos israelitas Em Jerusalém Para levarem a arca da aliança do Senhor Da cidade de Davi Que é Sião Para o templo Todos os homens de Israel Se congregaram junto ao rei Na ocasião da festa Que foi no sétimo mês Quando todos os anciãos de Israel chegaram Os levitas pegaram a arca do Senhor E levaram para cima Com a tenda do encontro E com os utensílios sagrados Que nela havia Os levitas Sacerdotes É que levaram tudo isso Para o templo O rei Salomão E toda a congregação de Israel Que se havia reunido diante dele Estavam todos diante da arca Sacrificando ovelhas Bois Que de tão numerosos Não se podiam contar Os sacerdotes puseram A arca da aliança do Senhor No seu lugar No santuário mais interior Do templo Que é o santo dos santos Debaixo das asas dos querubins Pois os querubins Estendiam as asas Sobre o lugar da arca E do alto Cobriam a arca E os seus cabos Os cabos Sobressaiam tanto Que suas pontas Eram vistas Do santo lugar Diante do santo dos santos Porém de fora Não podiam ser vistos E ali Estão até o dia de hoje Nada havia na arca A não ser as duas tábuas Que Moisés havia colocado Ali em Horebe Quando o Senhor Fez aliança Com os filhos de Israel Ao saírem Do Egito Imagine Comigo Anciãos Levitas Chefe das famílias Dos israelitas Chefe das tribos E também os homens Todos Todos Numa grande celebração Qual era a celebração deles? A arca Estava no ambiente Qual era a celebração deles? Qual era a celebração deles? Entender que a presença de Deus Estava marcado no ambiente Através daquele objeto Chamado arca da aliança Qual era a celebração deles? Qual era a motivação deles De estarem ali? É que eles estavam se reunindo Para congregar Aonde? Em nome daquela presença É meu Deus Eles estavam se reunindo Para congregar Em nome daquela arca Que representava a presença Multidões Vindo de todos os lugares Meu Deus Para estarem reunidos Coletivamente Para honrar a presença de Deus Quem entendeu? Todo aquele aparato Toda aquela construção Todas aquelas pessoas Qual era a motivação deles? Diga comigo A presença Sabe qual tem sido A minha motivação Todos os dias? A presença Sabe o que me leva Para o secreto Todo dia? A presença Sabe o que me leva A orar todos os dias? Me encontrar com Ele Na presença Porque Ele está lá Por meio do Filho de Deus Pelo vivo e novo caminho Pelo vivo e novo caminho Por meio do sangue de Jesus Que tira toda a culpa Eu me adentro no santo dos santos Sem culpa Para apresentar sacrifícios espirituais Que o Pai aceite Para conhecê-lo todos os dias Através de um relacionamento Por meio da palavra e do Espírito Porque nós devemos Ter fome Da presença Aleluia Salmo 107, 9 Nos ensina E nos diz Que Ele é aquele Que sacia o sedento E é aquele Que satisfaz Plenamente O faminto Ah, se você tem sede E fome O que motiva você É a fome O que motiva você É a sede A beber água O que motiva você A comer É a fome Aleluia Nada exterior Pode Motivar você A não ser A própria presença A não ser O próprio Senhor A não ser O próprio Jesus A não ser Estar com Ele A não ser Se relacionar com Ele A não ser Encontrá-lo Todos os dias Aleluia Seja no secreto Aleluia Ou seja Na congregação Dos santos Juntamente Com seus irmãos Seja em qualquer lugar Qual é a nossa motivação É a presença É a presença É a presença É honrar a presença É se encontrar com Ele Para conhecê-lo É estar diante dEle E hoje Jesus Ele restaurou Esse tabernáculo Que é o tabernáculo de Davi Jesus restaurou Esse ambiente Esse lugar Para que nós possamos Estar diante da presença Porque Jesus Ele nos reconciliou Com o Pai de novo Porque Jesus Se tornou o caminho A verdade e a vida Para o Pai Todas as vezes Que você olha Para Jesus Jesus leva você Para o Pai Todas as vezes Que você se conecta Com Jesus Jesus leva você Para o Pai Todas as vezes Que você se conecta Com o Espírito Santo O Espírito Santo Leva você Para glorificar Jesus E leva você Para mergulhar No coração do Pai Presença Agora Eles começaram Eles começaram Então a congregar Todos Vindo de todos Os lugares Homens De todos os Ofícios Estavam ali No versículo 11 Diz assim Quando os sacerdotes Arpas Liras E com eles Ei meu Deus Deus ama muito você Imagina eles Imagina um grande coral Um grande coral Meu Deus Com símbolos Rubens Com arpas Com trombetas Imagina aquela grande festa Meu Deus Todo mundo posicionado E todo mundo Com foco na presença Todo mundo Toda aquela estrutura Com foco na presença De repente A trombeta começou A tocar O xofar Começou a tocar As liras Começaram a tocar Azaf Começou a reger Os instrumentos Os ministros Eles estavam Diante da presença Aleluia E aí de repente Aquele som Único Um som único Começou a toar E eles começaram A louvar E eles começaram A adorar E eles começaram Aquela multidão E ali os ministros Que ministravam Diante da presença Estavam conduzindo Milhares de pessoas Com eles Para a adoração E dizendo Olha foque na presença Foque no Senhor Honre a presença E aí eles começaram A profetizar Cleito Maicou Supai Eles começaram A profetizar Eles Xopapa Xorramanakassu Eles começaram Xopai Esse quebrantamento Que ele quer Que sai de você Em forma de adoração Esse é o quebrantamento Xopapapá Meu Deus E eles começaram A profetizar Sabe o que? Porque ele é bom E porque a sua misericórdia Adora para sempre Porque ele é bom E porque a sua misericórdia Adora para sempre Porque ele é bom Porque a sua misericórdia Adora para sempre Qual é o louvor Que sai dos teus lábios Para o Senhor hoje? O que você veio apresentar Para o seu Senhor hoje? O que você veio devolver Para o seu Senhor hoje? O que você veio colocar No altar Do relacionamento E da adoração hoje? Qual o louvor Que sai dos teus lábios? O que você vai falar Para o teu Deus hoje? O que você vai falar Para o teu Pai? Eles disseram Porque o Senhor é bom E porque a sua misericórdia Adora para sempre Porque o Senhor é bom Porque a sua misericórdia Adora para sempre Porque o Senhor é bom O que você veio falar Para ele hoje? O que você veio oferecer hoje? O que você veio devolver Em adoração hoje? O que você veio colocar Está no altar de sacrifício Coloque um sacrifício de louvor O que você veio declarar Para ele hoje? Mesmo fraco O que você veio declarar Para ele hoje? Mesmo aflito Mesmo angustiado Mesmo com medo O que você veio declarar Para ele hoje? O que você veio falar Para ele hoje? O que você veio apresentar? Eles apresentaram Porque o Senhor é bom E a sua misericórdia Dura para sempre Ah, porque o Senhor é bom Porque o Senhor é bom E a sua misericórdia Dura Para sempre Porque o Senhor é bom E a sua misericórdia Dura Para sempre E as trombetas tocando Show! Porque o Senhor é bom E a sua misericórdia Dura Para sempre Show! E os trombetas Porque o Senhor é bom E a sua misericórdia Dura Para sempre Oh! Porque o Senhor é bom E porque a sua misericórdia Dura Para sempre O que você veio dizer O que você veio dizer Para ele hoje? Hã? Você veio para adorar Porque o Senhor é bom Porque a sua misericórdia Dura Para sempre Show! Pai! Go! Porque o Senhor é bom Porque a sua misericórdia Dura Para sempre Imagina as danças Porque o Senhor é bom Porque a sua misericórdia Dura Para sempre Toda congregação Danças Instrumentos Porque o Senhor é bom E a sua misericórdia Dura Para sempre Show! Porque o Senhor é bom E a sua misericórdia Dura Dura Para sempre Cleito Libera Libera Porque o Senhor é bom Porque o Senhor é bom A sua misericórdia A sua misericórdia A sua misericórdia Dura Instrumentos Para sempre É assim É assim Que a congregação se reúne no Brasil Nas nações Por causa da presença E a sua misericórdia Dura Para sempre É fogo É fogo Se tem oferta no altar Tem fogo E a sua misericórdia Dura Para sempre Do teu jeito Não precisa ter uma voz linda Uma voz afinada Você pode adorar Porque hoje A adoração Não está mais no lugar Você é o lugar Você é o templo Você é o lugar Libere de você Porque o Senhor é bom E a sua misericórdia Dura Para sempre Oh! Porque o Senhor é bom Se eu fosse você Eu adorava e dançava E a sua misericórdia Dura É assim meu irmão Que eu fico na presença Todo dia Para sempre Que gostoso Que gostoso Porque o Senhor é bom E a sua misericórdia Dura E a sua misericórdia Dura 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 Ele vai pegar você Ele vai pegar você Para sempre Para sempre O Senhor é bom E a sua misericórdia Dura Para sempre E a sua misericórdia E a sua misericórdia Dura Para sempre É assim É assim É assim É assim Os instrumentos O baixo O violão A bateria Os tamborins O chofar Todo mundo Focado na presença Ó Ó o baixo Ó Tem que sair o som E a sua misericórdia E a sua misericórdia Dura Para sempre Ó Que o Senhor é bom E a sua misericórdia Dura Para sempre Ei Que o Senhor é bom Quem faz o culto pra ele é você É você É você É você que faz o culto É você que coloca a oferta no altar e diz Vem com fogo Vem com fogo Porque o Senhor é bom E a sua misericórdia Dura Para sempre Ó Porque o Senhor é bom E a sua misericórdia Dura Para sempre Para sempre Porque o Senhor é bom E a sua misericórdia Dura E a sua misericórdia E a sua misericórdia de Deus está sobre você, amigo, Deus ama a tua vida, viu, Ele está com você, aleluia, receba a presença dEle na tua vida, receba a presença dEle sobre a tua casa, em nome de Jesus, sabe porque é que você parou na porta e está olhando? Porque você ama a Deus, aleluia, que as suas vendas sejam as melhores vendas, aleluia, eu abençoo vocês, viu, levante a mão de vocês e receba a bênção, por isso que vocês estão com carro parado aí na rua olhando, a presença de Deus está sobre vocês, a glória de Deus está sobre vocês, porque é assim, quando a glória chega, todo mundo para, a cidade para, meu Deus, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia, curar para sempre, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia, curar para sempre, vem cá pastora Gia, abraça ela aqui, toca nela, com suas mãos, a unção na tua vida pastora, toca nela, toca nela, porque ela vai quebrantar, libera, libera o toque, libera o toque, libera o toque da unção do Espírito, a unção nas mãos de vocês, a unção na mão de vocês, seja livre, eu vejo pessoas aqui que querem dançar, eu vejo pessoas aqui, dance, dance, o Senhor é bom, e a sua misericórdia, curar para sempre, ó, você que tá assistindo pela internet, o Senhor tá pegando você, curar para sempre, ah, meu Deus, Ele vai pegar você aí, aleluia, o Senhor ó, instrumentos, ei, eles, Deus tá te dando uma porção nova, no teu espírito, Você foi aprovada Eles Tem uma porção agora Do céu vindo sobre você Segura ela aí Ele vai pegar você ministra Ele vai pegar você Show pai Show pai Porque o Senhor é bom E a Tua misericórdia dura Para sempre Porque o Senhor é bom E a Tua misericórdia dura Para sempre Porque o Senhor é bom Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui porque Ele está sendo honrado por nós Ele está aqui porque tem fome no teu coração Ele está aqui porque tem amor no teu coração por Ele E aonde Ele é honrado Ele se manifesta Entendeu? Qualquer lugar que você tiver É você que presta culto Qualquer lugar que tiver Uma pessoa no ambiente Uma pessoa com sede e fome da presença Atrai a glória Uma 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 Oh Pastores que estão aqui Liberem a unção na mão de vocês Pastores dessa casa Juliano, Altair A unção na vida de vocês Libera, libera a autoridade Libera Paulo Você que serve como ministro dessa equipe O Senhor é bom E a sua misericórdia dura para sempre O Senhor é bom E a sua misericórdia dura para sempre Profetizamos na presença Esse ambiente que está aqui A gente vai até amanhã Por isso que eles trocavam turno Ninguém queria parar Por isso que de hora em hora Famílias trocavam turno Ninguém queria parar, Reinaldo Ninguém queria parar E a sua misericórdia dura para sempre Milhares e milhares de pessoas Aleluia Aleluia Sente um pouquinho agora Quem que quer parar? Meu Deus, eu quero decolar Mas senta Senta um pouquinho Ah, Jesus Que coisa boa É assim Deixa eu falar uma coisa Tem uma diferença Entre unção do Espírito e glória de Deus A unção está sobre você A unção está sobre você A glória está sobre o ambiente Mas quando que a glória vem? Quando você honra a presença Quando você estabelece um altar de amor De relacionamento para conhecê-lo E para adorar o que você o conhece E nisso quando você se move assim A glória só vem a quem ama a presença A unção do Espírito não A unção do Espírito está sobre você Foi dada a você Porque ele disse que o Espírito Seria derramado sobre toda a carne Aleluia Todos aqueles que creem em Jesus E que se arrependem dos seus pecados E que nascem de novo Eles não só se tornam templo do Espírito Mas também são revestidos pelo poder do Espírito Você pode ter o poder do Espírito Sobre você para cumprir a missão Mas você pode Não atrair a glória de Deus Porque você talvez ainda não entendeu O que é adoração Você não entendeu que adoração é amar a presença Adoração é você se conectar com a presença É você chegar diante da presença Investir tempo para adorar Talvez você anda na unção do Espírito Mas você ainda não experimentou Da glória de Deus Eu fico horas Honrando a presença Dizendo eu quero te conhecer Conhecer o Pai Conhecer Jesus Por meio da palavra e do Espírito Num ambiente de oração e adoração Horas e horas E sabe quem vem? O Espírito já está comigo Mas sabe quem vem e manifesta a glória? O Pai vem e manifesta a sua glória E o conhecimento da glória de Deus Começa a ser derramado no ambiente Porque naquele ambiente Tem alguém que conectou um altar De adoração Conectou um altar de relacionamento Onde tem um altar de adoração E de relacionamento Há um canal para que a glória venha Quem entendeu? Se você tiver um altar de adoração De relacionamento na tua casa A glória de Deus vem na tua casa Se você tiver no templo A glória de Deus vem sobre o templo E se você tiver naquela esquina Adorando a glória de Deus Vem sobre a cidade Aleluia Aleluia Entendeu Cleiton Silva? Chupa, papai, chui Sabe o que a congregação queria? A glória A congregação queria a glória Eles queriam a glória E eles começaram então A entoar os instrumentos Os símbolos As trombetas O xofar As danças Tudo, tudo Dizendo Nós estamos aqui para te amar Nós estamos aqui Para prestar adoração a ti Nós estamos aqui Para se conectar nesse altar Diante da arca E para profetizar no ambiente Eles começaram a profetizar O Senhor é bom E a sua misericórdia dura Para sempre Em forma de adoração O Senhor é bom Ou seja, é uma adoração Em espírito e em verdade Uma adoração com entendimento O Senhor é bom 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 E a sua misericórdia dura Para sempre Até agora está lá Vocês vão entender Por que ele está daquele jeito E sabe o que aconteceu Quando eles fizeram isso? Toda a congregação Juntamente com o Salomão Olha o que aconteceu aqui No versículo 13 Quando em um só som Ao mesmo tempo Diga comigo Um só som Ao mesmo tempo Tocaram as trombetas E cantaram e cantaram Para se fazerem ouvir Para sempre Para sempre Gratidão Olha aqui Olha aqui Olha aqui Para mim Se encheu de uma nuvem Eu sei o que eu estou vendo Aqui hoje Se encheu de uma nuvem De maneira que os sacerdotes Não puderam permanecer ali Para ministrar em pé Por causa da nuvem Porque a glória do Senhor E real E real O sacerdócio santo É para você se adentrar No santo dos santos Para ministrar a presença E o sacerdócio real É para você proclamar Aquele que tirou você Das trevas E levou você Para a maravilhosa luz O sacerdócio real É para você proclamar Diante dos homens O sacerdócio santo É para você ministrar a presença Quem entendeu? Quantos não entenderam O sacerdócio de adorar Para quem é esse sacerdócio? Para todos os filhos Aqui Não tinha ofício para adorar Todos os ofícios Estavam ali Nas pessoas Mas eles estavam Todos diante de onde? Qual era o foco de todos eles? A presença Jesus A presença Aramai Grosso Primeira Pedro Capítulo 2 Versículo 5 Diz que Nós somos Como pedras Vivas Aqui tem um monte De pedras vivas Hoje Aqui na internet Tem um monte De pedras vivas Na internet Quando a gente Se reúne Como pedras vivas Ele diz em Primeira Pedro 2 Nós somos Como pedras vivas E quando a gente Se reúne A gente forma Uma casa espiritual Uma casa espiritual Única Para que Nessa casa Nós possamos Oferecer Sacrifícios espirituais Que Deus Possa Receber Que Deus Possa Aceitar Quem entendeu? Aqui hoje tem uma casa espiritual Formada Pedras vivas E Sobre você Tem um sacerdócio Para ministrar A presença Sobre você Hoje Por meio do Espírito Santo E de Cristo Você recebeu um sacerdócio Para ministrar a presença Agora Os sacerdotes Eles ministram a presença Para que? Diga comigo Para a glória de Deus Vim E a glória de Deus Amor Ele ama Ele ama tanta presença Ele quer tanta presença Ele quer tanto estar com o papai Ele quer tanto conhecê-lo Que aonde ele estabelece o altar dele de amor Há um canal Para que a glória venha na terra Você é uma chave Que abre os céus Você é uma chave Que abre os céus E o ambiente muda Porque a glória veio Por isso que Davi Pai de Salomão Ficou 40 anos adorando De hora em hora Sem parar Sabe por quê? Porque a glória veio E eles não queriam Que a glória fosse embora Sabe por quê? Que eu estou nos turnos Todos os dias E eu e minha família Estamos nos dedicando ao turno E o Senhor mudou Nossa confideração A nossa configuração Para o apostólico Para esse lugar de turno Porque ele disse assim A glória Tem que permanecer Então a gente fica nos turnos Dizendo A tua glória não pode ir embora A tua glória não pode Ela tem que permanecer Na cidade Na nossa casa Onde nós congregamos Ela tem que permanecer Na cidade Na nossa casa Onde nós congregamos Ah meu Deus Por isso que a gente Tem se dedicado aos turnos Em família Nas madrugadas E durante o dia Em turnos na cidade Porque nós estamos dizendo Vem tua glória Vem tua glória Porque nós somos uma chave Para a glória vir Aleluia E onde a glória está Os sacerdotes não conseguem Ficar de pé Eles ministram Daquele jeito Olha ali Alguém tira uma foto ali Alguém filma É assim que os sacerdotes ficam Eles não ministram de pé Eles ministram como Ei irmãos Ninguém precisa te derrubar É você que tem entendimento Da glória É você que tem entendimento Da glória E aonde a glória está Os sacerdotes não ficam de pé Eles se prostram Eles ministram prostrados Porque eles têm um entendimento Diz A glória chegou Meu Deus Cada culto Vocês precisam estar aqui Se reunindo Para dizer A glória vai vir A glória vai vir Lá na casa de vocês Atraiam a glória de Deus lá Se vocês foram adoradores Se vocês amam a presença Vocês vão ter um turno Na casa de vocês Vocês mesmo em família Vocês mesmo Diz A glória de Deus Vai vir na minha família A glória de Deus Vai vir na minha casa Agora quando Você não vem na congregação Com esse foco De atrair a glória E com foco Pela unção do Espírito De tocar vidas Você fala Eu quero a glória E a unção Que está sobre você Eu quero tocar vidas Por meio dos dons Do evangelho Palavra de conhecimento Palavra de sabedoria Eu quero tocar vidas Eu quero tocar vidas Eu quero tocar vidas Qual que é o meu foco De se reunir na congregação Tocar vidas Pela unção Que está sobre mim Que não é falsa É verdadeira Mas também dizer A glória tem que vir Eu quero a glória Eu quero a glória Ele vai pegar você Viu Por isso que Nas premissas Desse ano Nós vamos partir Para cima Nós vamos partir Para cima Aleluia O que nós vamos fazer Na premissa Dizer Aqui tem sacerdotes Todos nós Homens e mulheres Crianças Exercer no sacerdócio Honrando a presença Vamos ficar de pé Aleluia Adore A terra O terra Chuma A terra Chuma 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 Nós não Deus tem o rei O céu desceu A terra chama Sobre o Brasil Torres Vivas que estão conosco nessa manhã Você está adorando aí Torres Vivas Aí na sua cidade Você está adorando aí na sua nação A glória de Deus A mim Queremos ver O céu desceu A terra chama Oh A terra chama Tua adoração em espírito Tem que ser uma adoração de amor Tem que ser uma adoração Do entendimento Que a glória de Deus venha sobre Miranda nesses dias Que a glória de Deus venha sobre Aonde há uma torre viva Levantando um altar de adoração no Brasil Aonde há uma torre viva Levantando um altar de adoração nas nações Que a glória de Deus Que a glória de Deus venha sobre as famílias Que a glória de Deus venha sobre as congregações Chama, 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 chama Chama, chama, chama Chama, chama, chama Uma igreja que quer ver o céu descer, a glória de Deus vim sobre a sua cidade. A terra chama, 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 mais uma lei, queremos ver o céu descer. Comece a profetizar na presença, ministra a presença, eles diziam, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando você está na presença, ministra, ministra a presença, eu te amo, tu és o meu tudo, tu és o meu Pai, tu és o Criador de tudo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, tu és o meu tudo, o que você vai ministrar? Qual que é o louvor que vai ser produzido em espírito e ser entoado dos seus lábios? O que você veio dizer nessa manhã? Aramaico, Pai. Você talvez venha dizer, obrigado Deus, obrigado Pai, obrigado Deus, obrigado Pai. Ministra, ministra, ministra a presença, usa o sacerdócio que está sobre você, ministra a presença. Eu te amo, eu te desejo, mais que ouro, mais que a prata. Eu te amo, eu te desejo, mais que ouro, mais que a prata. Eu te amo, eu te desejo, mais que ouro, mais que a prata. Diga algo para o seu Deus, para o teu Pai hoje, diga algo, ministra, 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 ministra. Eu te amo, eu te desejo, mais que ouro, mais que a prata. Eu te amo, eu te desejo, mais que ouro, mais que a prata. Eu te amo, eu te desejo, mais que ouro, mais que a prata. Eu te amo, eu te desejo, mais que ouro, mais que a prata. Eu te amo, eu te desejo, mais que ouro, mais que a prata. Eu te amo, eu te amo, eu te desejo, mais que a prata. Eu te amo, eu te desejo, mais que ouro, mais que a prata. Eu te amo, eu te amo, eu te desejo, mais que a prata. Eu te amo Eu te amo, te desejo Eu sei que nós vamos terminar Mas você pode continuar na sua casa Porque hoje, adoração não é um lugar É onde você está Você pode continuar na sua casa E a glória de Deus vai continuar E quando você não estiver adorando Você continua sendo um adorador Você está cheio da unção Do Espírito para quê? Focar nas pessoas Está na rua, está atento E aí Espírito Santo? E aí? Estou aqui Se você quiser chamar o Uber aqui mais perto Mais próximo O Uber está aqui É só conectar porque eu estou pronto O Uber está aqui Manda aí Manda Espírito Santo Está onde? Como Ananias Rua tal, endereço tal Tem um homem chamado Saulo Tem o endereço Uber O Uber já faz tempo que tinha No céu Atento Unção do Espírito Ou seja Vamos perceber Aqui, aqui hoje E aí Espírito Santo Quem? Quem tocar? Quem liberar? Quem? O que você quer? Você quer que eu oro por alguém Libera alguma palavra profética Focado 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 Porque se há unção sobre mim O foco é vidas Se há unção em mim O foco é vidas Se há unção em mim O foco é vidas Se há unção em mim O foco é vidas Aleluia É assim, irmãos Eu te amo, eu te desejo, mais que o ouro, mais que a prata, eu te amo, eu te desejo, mais que o ouro, mais que a prata. Eu te amo, eu te desejo, mais que o ouro, 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 mais que o ou De repente o Espírito Santo fala Ora agora pelo Rubens, um exemplo Aí eu, opa Aí vem a unção E o que é Espírito Santo? Libera agora essa intercessão, agora Meu Deus, aí eu começo a liberar Aí ele fala Agora Cris, fica com o papai de novo Opa Aí de repente ele anda O Espírito Santo fala Agora Cris Eu quero que você saia daqui desse lugar de adoração E vá lá naquele lugar Vai Cris Mas vai, tá bom Aí lá vai eu, aonde? É a minha mochilinha, vai vir aí Padaria, tal Opa, chega lá, faz o que? Fica só aí, pede um café Tô lá Você viu que parou um rapaz ali, hoje? Ele vinha passando com a caminhonete Ele parou, voltou e ficou olhando Ele vai voltar pra Jesus, aquele homem Comecei a liberar dentro da caminhonete Ele derramou Abriu os braços dentro da caminhonete parado Fala pra mim É os sinais Perceba Um homem passando na rua Aí tô eu na padaria Entra um homem De barba O Espírito Santo falou É isso daí Ah Agora você vai lá Espírito de ousadia Sobre vocês João Pai O Espírito de ousadia Está sobre vocês O Espírito de ousadia Está sobre toda a igreja Está sobre toda a igreja Isso é pra todos É pra todos Espírito de ousadia Espírito de ousadia Eu libero Espírito de ousadia Espírito de ousadia Espírito de ousadia Michael Para Michael Aí Eleandra Chego perto do homem Homem sério Começo a falar Dez minutos Aquele homem Rústico Sério Com aquela fama De bravo De forte Derrama Isso O dono da padaria No caixa derrama A atendente derrama E aí meu irmão Aí você nada de braçada Aí você libera O poderoso evangelho Meu Deus Quem tá entendendo Quem tá entendendo Quem tá entendendo Tá dentro de você Tudo tá dentro de você E precisa ser externado Precisa ser liberado Meu Deus A obra continua Nessa cidade Porque tem você aqui Aleluia Cheio do Espírito Meu Deus Aí depois Agora Cris Vai pra casa Fica com a Marcilene Eu chego lá E eu fico olhando pra ela E contemplando Namorando Humm A Marcilene Humm Fica com a família E agora Aí Ele fala Vai assistir um filme Ó Vamos assistir um filme Marcilene Tomar um tereré A Marcilene fala Ele deixou Falou pra mim ficar com você Aí fiquei lá Aí no meio do filme Vem algo Que Ele fala com a gente Aí tá eu No sofá De pé Ministrando pra Marcilene Marcilene do céu Ela falou Você tá pregando pra mim? A Bíblia fala Que eu tenho que lavar Minha esposa Com a água da palavra Eu vou afogar você Marcilene Eu vou afogar você Eu tenho que liberar Agora Cris Vai lá pra salinha de adoração Aí ela tá eu de novo Aí de repente Liga pro fulano Quem tá entendendo? Tá tudo dentro de você O mesmo Espírito que habita em mim Habita em você Quem entendeu? Meu Deus Entenda isso Tá dentro de você É só você ter interesse Tá conectado Atento É gostoso demais Tava lá agora Essa semana Vou passar de adoração Marcilene mandou eu passar De adoração Ligar pra um casal Ligar pra um casal E fala Fala pra esse casal Que eles estão indo Agora dentro do carro E eles estão indo Alugar um apartamento E fala pra eles Que eles perguntaram Senhor Será que o senhor Tá aqui conosco Pra alugar esse apartamento Mesmo? Falei Ei fulano Eu tô ligando pra você Eu tô aqui na sala de adoração Vocês estão dentro do carro Agora não estão? Estamos Põe no viva voz aí então Colocou Vocês estão indo alugar um apartamento Não estamos? Estamos Agora como que pode Um Deus Tá interessado Em responder Uma oração Que você fez Dentro de um carro Esse é o teu Deus Ele tá de olho em você Ele tá de olho em você Ele tá de olho em você Em cada detalhe Viu? Ele tá de olho dizendo Eu sei o que você precisa Eu sei Eu quero você Eu amo você Eu cuido de você Você tá entendendo? Um Deus que cuida Ainda deu o valor Que ele ia alugar o apartamento Chegou lá Era o valor Ele vai cuidar de você Ele falou que Eis que eu estou convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Você não está só O céu cuida de você O céu protege você O céu olha você O céu vela por você Aleluia Aleluia A noite nós estaremos Aqui de novo Junto com as torres vivas Que estão com a gente Quase duas mil pessoas Duas mil torres vivas No Brasil Nas nações Que a graça Do nosso Senhor Jesus Com o amor de Deus O Pai Que a comunhão E a doce consolação Do Espírito Santo De Deus Estejam com todos vocês Hoje E eternamente Amém Aleluia Continua Continua Se você quiser abraçar Seu irmão E puder abraça